Olá amigos, como estão? Tranquilos? Mais um jogo especial aqui, jogo brasileiro na área. Esse é um jogo que o cara me mandou, o cara no seu grupo da faculdade dele tá fazendo um jogo pra faculdade, eles fazem faculdade de design de jogos, eu acho, eu não li direito, eu não lembro, né, na verdade, e eles tiveram que fazer um jogo, e eles tão fazendo um jogo de terror, não sei se tá completo, ele falou que é o beta esse, ele queria que eu gravasse, como é jogo brasileiro, eu já falei, vou dar uma força pra tudo que é brasileiro aí, né, então vamos dar uma olhada nesse game, qual é, ele me disse que o jogo ainda é beta, porque eles tiveram um prazo curto pra entregar na faculdade, e é isso aí, daí ele falou pra eu gravar, ver o que acho que eu vou gravar, talvez até ele vai usar o vídeo lá na apresentação do trabalho, se ele usar o vídeo, o professor, o professor nota 10 aí pro moleque é nóis, e, suborno aqui, né, e, então bora dar uma olhada, bora dar uma olhada, bora iniciar, jogo brasileiro, o que mais que eu tinha que falar? Vou deixar o link pra download na descrição, se eu me lembrar, eles tem uma página no Facebook também, se vocês quiserem, vocês curtem lá que é nóis, que eu vou deixar na descrição também, pra dar uma força pros brothers, e vamos partir então. Chernobyl 2020, um grupo de pesquisa é enviado até o reator 4 da usina para remover do local uma pedra que ainda estaria emitindo radiação, mesmo depois do acidente anos atrás. Tá alto, acho o som, isso que eu abaixei, apertei para pular, eu apertei no pulo, opa. A missão da equipe é entrar no reator, descer até o subsolo e pegar a pedra em segurança, esta era uma missão secreta que deveria ser feita com rapidez e cautela, a equipe se preparou para descer através de uma das aberturas do teto da usina. Quando o primeiro membro da equipe, Russell, começa a descida, algo rompe a corda e ele cai. Alguns de seus suprimentos se perdem na queda. Como vocês perceberam, tá tudo em português, então eu só tô fazendo... Ah, começou. Vamos lá, vamos lá. Ok, eu tenho uma bolinha... Eu tenho o nariz da reina do Papai Noel aqui do... Vamos buscar uma maneira de descer até aí, nos encontramos na cela central. Ok, só tem um problema. Merda, meus suprimentos caíram no andar inferior, talvez eu possa descer até lá e recuperá-los. Ainda bem que tenho comigo um medidor de radiação e minha lanterna. Beleza, então vamos lá. Ok, perigo. Lembrando que ele disse também que a primeira experiência deles com software 3D... É em Unity o jogo? Cipá? Cipá não, é em Unity. Porque em Unity é de boa fazer games, né? Então, uns canos aqui de leve. É... Só uma coisa. No jogo tem o pontinho do mouse ainda. Então, véi... Eu não gosto disso, mas vocês tiram isso. Eita porra! Ai, dá pra apagar a lanterna. Não aponta os defeitos. Interagir com... Oi? Não aponta os defeitos, não. Não, não é defeito, cara. É as dicas, véi. É que eu odeio o ponteiro do mouse no meio de jogo, véi. Ainda mais jogo de terror. Me tira a concentração. Fico olhando pra porra do ponteiro, mano. Então, desativa. Desativa o ponteiro! Sério, tem um extintor aqui pra apagar meu fogo, porque eu sou quente. Brincadeira, gente. Calma. Ok, pra interagir com os objetos. Tô tentando interagir com essa máquina de escrever aqui. Mas não dá. Eu queria escrever um texto, um poema. Porque eu sou bom poema. Você é bom poema. Eu sou bom escritor. Bora partir aqui. Então, estamos numa usina, Chernobyl, não lembro. Tô prestando atenção 10 hoje, né? Então... Ok. Paredes, paredes. Ok, tamo no banheiro. Banheiro nunca é bom, porque sempre dá merda. Ai, caralho. Falou, galera. Essa foi ótima. Puta, se o moleque estiver apresentando isso e eu falando palavrão, desculpa, gente. Desculpa. Nesse vídeo eu tô proibido de falar palavrão. O que é óbvio que não vai acontecer, né? Mas é nóis. Ok. Você pode baixar a visão da câmera para ver se eu... Ele me... Evite local... Tá bom, mas não dá pra ver direito o bagulho. Como fala aqui? Eu tô radioativo. Tá vermelho. Será que se eu entrar aqui vai estar radioativo dele, vai ficar verde? Eita porra, é isso mesmo. Ok, não posso ir pra lá, então. Queria testar, né, gente? A gente tem que testar... Ah, tem estamina ali em cima agora que eu ouvi. Uns canos de leve. Ok, ali tem radiação, não posso. Aqui também... Ai, caralho, que susto! Mano! Que porra! Caralho, maluco! O Frankenstein vai deslizando no papelão aqui. Já vou dar um turbo aqui, velho. Você é louco. Espero que ele não volte, na moral. De leve. Porta trancada. Me arranjo uma chave, então. Onde que eu vou arranjar uma chave? Mano, caraca, meu coração. Chaveiro. É, mano, você sempre fala isso, mas nunca tem um chaveiro à disposição. Não dá pra eu puxar essa alavanca em forma de... Microfone. Cuidado com as palavras. Microfone. Calma, gente. Os caras só levam por trás as coisas. Essa porta de emergência não se abre por aqui. Preciso encontrar a sala de controle. Ó, se pá, eu tô na sala de controle. Se pá. Só se pá. Mas eu tenho radiação. Ok, eu vou ter que pular lá na radiação, né? Onde o Frankenstein sem perna foi. Sério, o que acontece se eu for na radiação? Eu tô com medo de morrer. É melhor eu voltar. É, legal que não tem saída. Ainda bem, então. Olha, a radia... Ah, tem um nível de radiação ali. Essa porta abre. Não. Ai, abriu essa! Bom! Arquivo X. Como essa porta abriu, eu gostaria de saber. Eu acho que eu puxei a alavanca ali e nem tô ligado. Mas é nóis aí. Bom, eu acho que abriu. Onde que eu tô com radiação aqui, maluco? Tô correndo no turbo mesmo pra sair desse corredor, porque esse corredor é macabro. Ah, falei? Ok. Ok. Odeio o som de... Vento. Vento zuivantes. É tenso. Não gosto, não. Porta trancada. Lá vamos nós, né? O que que é isso aqui? Ah, tem uma... Ah, tem um botão ali. Cipá. Cipá. Preciso encontrar algum objeto com uma alavanca para abrir a porta. Eu não posso enfiar meu... Meu medidor de radia... Meu medidor de radia... Calma, velho! Ixi! Meu medidor de radiação ali pra abrir. Os caras são muito maliciosos, velho. Muito malícia. Nossa senhora, velho. Ok, eu tô sentindo que o Frank Stein vai bater um rolê aqui, né? Corre! Beleza, corri. Eu vou arrancar essa alavanca mesmo, porque eu sou vândalo. Vou arrancar essa daqui, será que dá? Denunciado. Não, velho. Não me denuncie, por favor. Sério, não dá pra arrancar? Acho que eu tô preso no game. Ok, ok. Estou preso. Para variar, né? Alan preso. Alan preso. Calma aí, eu vou dar um rolê por aqui. Ih, cansei. Estamina está zoada. Deixa eu piscar a lanterna aqui. Vamos ver o que que rola aqui. Ih, eu tô sentindo que eu vou falecer se eu vier por aqui. É, não tem saída. Então valeu. Então é pra lá mesmo. Então é pra lá. Alguma coisa eu deixei passar. Pra variar, né? Porque... Sou uma máquina de deixar coisas passar. Isso não ficou legal. Não, não deu muito legal isso. Bom, eu tenho que procurar algo em formato alavânquico. Não posso usar extintor, não? Opa. Opa. Sério? Sério? Sério, onde é que eu vou arranjar uma alavanca? Deve estar quebrada no chão. Não tá, cara. Eu vou ter que pedir uma ajuda pro brother. Cadê a alavanca? Se você sabe onde está a alavanca, tecla I1. Se você não sabe, tecla I2. Tá aqui atrás, né? Não, não dá pra eu passar aqui. Sério, então eu preciso de uma alavanca. Só tem um problema. Que que é isso? Eu tô aqui. Tecla I2, porque eu não sei onde está a alavanca. Você tá brincando, né? Tá meio assustante. Eu perguntei que eu tivesse clicado numa tela. Ai, você tá sempre inovando, amigo. Tecla I2. Beleza, eu tô perdido no jogo já. Eu sou um gênio, né? Deve... Mano, eu tenho que arrancar... Ai, não, 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 não. Minha estamina tá baixa. Deixa eu descansar aqui, as cadeiras. Podia levantar uma cadeira pra descansar, né? Mas não. Sou um otário. Sério, não abriu ainda? Mano. Sério, pergunta pro moleque lá onde é que eu arranjo uma alavanca. Que tá osso, velho. As únicas alavancas que tem são essas duas, mas eu não consigo arrancá-las. Hey, alavancar. Mano, onde que eu vou arranjar uma alavanca? Na moral. Não deixa eu pegar, velho. Não deixa, eu já tô perdido no game que tem duas salas pra eu entrar e eu não sei onde pega a alavanca. Será que eu vou... Eu acho que ele esqueceu de colocar a alavanca. Ô tio, se você esqueceu de colocar a alavanca e está fazendo eu correr, você está perdido, ó. Você está perdido, ó. Eu vou arrancar muito... O que está perdido é você, velho. Olha. Tem esse detalhe. Mano, eu vou aqui. Vai que tem uma alavanca camuflada aqui. Não, 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 não tem, eu vou morrer. Não, não, eu morri. Mas também não tinha uma alavanca. Será que tem uma alavanca por aqui? Mano, eu tô perdido demais. Eu vou ter que cortar o vídeo até eu achar a porcaria da alavanca que não deve nem existir. É que eu tô milionário. Eita, porra. Ok, vazei. Eu vou voltar tudo. Vai que tem alguma porta que eu não entrei aqui. Nossa, é verdade. Tem aqui, velho. Tem save game, mas eu porrei. Se pá, não. Não, não tem. Porque é um jogo curto, né? Então, achei... Achei uma alavanca, no. Alavanca, nossa. Desculpa, gente, pelos dois minutos perdidos. Não sei se foram mais. Fez um barulho que eu não gostei muito aqui fora. Alguém na escuta? Câmbio. Ok, eu vou passar no turbo aqui, velho, que eu tô em choque. Mano, você falou que eu precisava de uma alavanca. Na verdade, você falou que precisava de algo para usar com uma alavanca. Que eu fiquei pensando que era uma alavanca e eu fiquei tentando pegar o cano. Certo. Eu não li. Será que ele falou mais alguma coisa? Bom, só sei que agora temos uma alavanca. Eu acho. Porra, se isso não for uma alavanca, na moral, velho. Sabe o que eu vou fazer com esse cano? Olha. Olha. Ah, molecote! Parece que a radiação aumentou nesse corredor. Melhor encontrar outro caminho. Já encontrei, velho. Essa porta aqui que não está trancada. Eita, porra, aquele som. Vamos lá. Caralho, que susto! Filha da puta! Ai! Olha as palavras, cara. Tem crianças assistindo. Tem professores assistindo. Mulan que vai tomar um zero, mano. Desculpa, velho. Tem coisa atrás de mim, Void! Velho, você já sabe o que eu vou falar, né? É sério! Corre, mano. A radiação está aumentando. Bom, eu acabei de ficar glitchado aqui. Obrigado, viu? Quem fez? Obrigado. Já desbuguei. Pode ficar tranquilo. Eu não vou xingar mais. É sério! Tem alguma coisa... Alô? Calma, mano! Tem um mon... Alô? Mano, tem um monstro dando um rolê de kart aqui. Sei lá, velho. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Ai, caralho. Jogo. Mano, quem que fez essa porra? Vai se foder, maluco. O que eu faço? Alô? Eu não sei nem se é um monstro isso. É um monstro! Ok, ele está dando um rolê. Só vou seguir ele. Confirmado, é um monstro. Mano, o moleque está de patins, velho. Inovando sempre, né, velho? É, mano. Eu vou atrás dele. Porque, tipo... Eu tenho medo quando ele está atrás de mim. Então eu estou atrás dele. Imagina se ele vira. Mano, ele vira, maluco! Eu perco o 3... Minha radiação... Ah, ele emite radiação. Eita, porra! O moleque travou na porta! Ai, caralho! Ele virou! Caralho, que susto! Que que é isso, velho? Ele virou, mano. Será que dá para eu abrir essa porta agora? Ainda falei que... A porta para o inferior abriu! Yes! Ok, passei. Parece que esse andar não tem energia. É, tem. Não. Então ele toma Nescau. Energia que contagia. Ok, para aí. Beleza. Porra, que susto! Porra! Caralho, de jogo! Caralho, até travei. Eu travei a mesa! Não, antes travei. Mano, arruma... Já era, velho. O cara não vai poder usar esse vídeo na tinta. Mano, eu estou dando clipping pelos objetos aqui. Sei lá o nome desse é clipping, velho. Mas é nóis, velho. Desculpa a ideia. Você não vai poder usar esse vídeo, né? Eu odeio isso, mano. Uma das coisas que eu odeio fica travado nos objetos. Ok, esse daqui é o puzzle. Duas alavancas para cima, uma para baixo e uma no meio. Ai, puxa o botão para cima. Ok, duas para cima e uma para baixo. É o puzzle. Pare. Pare! Ai, tem radiação esse corredor. Duas para cima, uma para baixo e uma para cima. Ok, nossa. Não deu para entender nada. Eu não sei nem onde estão essas alavancas, mas é nóis, né? Mas é nóis. Ok, para onde que eu tenho que ir para cá? Se pá. Eu espero que a gente esteja... Pare! 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 Ai, que acerte de radiação. Cadê a porcaria do puzzle? Gente, temos um problema. Porque eu não sei onde... Caralho! Porra, que susto! Você tá que tá assustando. Caralho, eu também é muito susto. É que não dá para ver nada, mano. Tá escurinho. Ah, eu tô com... No escurinho do cinema. Não, no escurinho de Chernobyl tomando... Drops de fodeu. Ok. É legal. Ok, é aqui o puzzle. Tem um pedaço de cano que eu tenho que pegar, né? Não, é só de enfeite, meu. Agora todo cano se eu achar que tem que pegar, né? Caralho, eu vou morrer! Nossa senhora, o bagulho é radioativo aqui, meu. Ok, mas o puzzle era dois pra cima, um pra baixo e pra cima. Só tem um problema. Como resolve? Dois pra cima, um pra baixo, outro pra cima. É, mas tipo, eu não sei explicar. Só sei que é, mano, o bagulho é que tá radioativo mesmo. Tipo, não tá deixando eu botar as alavancas pra baixo. Então, eu não sei se é aqui o puzzle. Será que eu tenho que botar lenha na fogueira aqui? Opa! Opa! Cipá, né? Fazer uns marshmallow aí, velho. Eu tô com medo de ir pra lá e morrer, que eu acho que é o que vai acontecer. É que eu tô muito perdido, é muito escuro, velho. Essa piromba aqui. Tem até a lanterna. Olha, eu tenho que ir pra ali, cipá. Mano, eu tenho uma lanterna, mas é escuro do mesmo jeito. A escuridão não perdoa. A escuridão é escura, velho. Fica a dica aí. O breu total é muito escuro. Você não tá ligado. Beleza. Ah, dá pra eu descer. É que tava tão escuro que eu não sabia nem que dava pra descer, mas é nóis, né? Caralho, deu um grito retardado agora que eu me toquei aquela hora lá. Tá processando rápidas a informação hoje. Desculpa, velho, que eu tô com um lag. Preciso ativar as alavancas corretas. Beleza, só tem um problema. Cadê as alavancas? É, então. Tem esse detalhe, velho. Lembra aquele detalhe das alavancas? Uhum. Ok. Eu não sei onde estão. Preciso ativar as alavancas corretas. É pra botar a alavanca aqui e cipar? Nem sei. Cipar? Cipar. Porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu já estou perdido. Ai, ai, viu? Ai, meu Deus. Esses jogos indies. Fazendo meu coração perder dois compassos e meu cérebro bugar. Porque eu tenho que procurar as alavancas. Lá vamos nós, o Tarturo. Se for aquelas alavancas daquela sala que não deixou eu pegar porque eu não tinha vindo aqui, eu vou ficar muito possesso. Eu não gosto disso também, sabe? Vai ficar possesso, velho. Eu vou ficar possesso. Olha, se deixar eu pegar essas alavancas... Ai, caralho! Ai, caralho! Morri. Obrigado aí, quem fez o jogo. Obrigado. Morri. Morri mesmo. Caralho. Ai, aqui vai dar susto, né? Eu sabia, eu lembrava. Como é que é? Tem save ou começa do início? É, ele salvou... Não, não começa do início, não. Porque ele salvou, tipo, no segundo andar, tá ligado? Ah, tem um autosave, então. É. Bom, eu vou cortar o vídeo pra quando eu chegar na alavanca, suave. Caralho. Porque é, porque senão vai ficar muito comprido. Então é nóis. Então eu falei, é nóis. Eu gosto agora, Void. Me segura a mão. Tá segurando, vai. Pode ir. Ok, gente. Voltei aqui. Ok. Beleza, gente. Calma, era duas pra cima. Uma pra baixo, outra pra cima. Era essa pra baixo. Essa era pra baixo. E essa era pra cima. Ah, não! Agora a porta deve estar aberta. Era... Beleza. Só tem um problema, só Deus sabe que porta. E o monstro eu não rolei de vassoura aqui. Não era de patins? Vé, depende. Ele é o monstro potter agora. Eu mando nele. Nossa. Eu invento o nome dele, mano. É Firebolt ou Nimbus que ele tá usando? Ele tá usando a Nimbus 2000 porque a Firebolt tá emprestada com o Sirius Black, velho. Ele precisou pro torneio tribuxo. Tribuxo! Tribuxo! Legal que o Sirius Black, né? No torneio tribuxo. Beleza. Aqui estamos em 70. 80, velho. Nem lembro quando ele... Não, o livro se passa no antigo, então. Eu não sei quando é. Bom, essa porta aqui deve ter aberto, né? Eu espero. Preciso ativar as alavancas corretas. Mano, eu já ativei. Quem agora? O que eu fiz? Ok, eu ativei alguma porta. Só tem um problema. Um detalhe básico. Eu ativei uma porta. Gostaria de... Opa! Eu gostaria de saber qual. Porque eu não faço a mínima ideia. Sério. Agora eu posso abrir, achar a porta. Sério. Vocês podiam dar umas dicas, né? Porque, velho, eu não curto eu ficar dando um rolê com o monstro do que nem no meu corpo. Então, vocês podiam falar. Aí, Alan, você ativa aquela porta lá, moleque. Cola lá que é nóis, velho. Não. Aposto que fala que porta que é, mas você não percebeu. Não fala, não, velho. Eu não sou tão retardado assim. Sou um tico. Será? Caralho! Ah, o monstro tá dando... Não, em mim, não! Caralho. Cadê? Tô pegando câncer pelo Skype. É legal que o monstro tá querendo meu corpo por Skype também. Ah, pelo jogo. Ok, ele vazou. Sério, velho. Vocês tinham que fazer esse monstro para dar um rolê de patinete. Eu não curto. Não era patins, velho? Mano, quando você tiver um monstro seu, você fala... Cuida dele, velho. Deixa o meu comigo aqui. Mas ele não é seu, não, velho. Tem esse problema. Mano, aqui tem muita radiação. Não gosto. Será que eu tenho que pegar esse cano? Pra enfiar em alguma porta aqui? Vem. Olha, duas pra cima. Essa aqui não tá ficando pra baixo. E aí, era pra você ficar pra baixo, fera. Não, não, não. Pra baixo. Pra baixo? Será que já tá pra baixo? É isso? Pra baixo? Ah, já tá. Bom, eu vou ter que dar um rolê com esse monstro, filha da puta mesmo. Ou será que eu tinha desfeitas a alavanca? O monstro tá aqui. Meu fone não falha, maluco. Meu fone é tipo... Tipo, fone do comandante Amildo. Eu vou descer de novo, gente. Porque eu acho que eu tinha desfeitas a alavanca, porque eu sou retardado. Ai, cacete, viu? Puta que eu pariu. Jogos escuros, eu odeio. Em todos os jogos que você joga, são escuros. Que preconceito é esse, cara? Não é. Só contei o fato aqui, velho. Ah, falei? Eu tinha feito bostinha, porque eu sou retardado. É isso que você falou que não era retardado. Eu não sou, meu amor. Mas esse eu fui. E uma dica também, vocês deviam fazer as alavanca... Caralho. Vocês deviam fazer as alavancas travarem depois que você bota elas no lugar certo. Senão acontece o risco de um retardado igual eu fazer isso. Nossa, eu tô muito casual ultimamente, né? Não, não faz isso não, mano. Deixa o jogo assim mesmo, caralho. Tô muito casual, tô muito casual, velho. Eu vou comprar um Wii. Ixi, polêmica. Vão me xingar, mano. Wii U. Wii U. Beleza, deu... O que eu fiz? Esse vídeo vai ser negativado, porra. Não, se eu falar... Se eu falar que eu prefiro panqueca do que pizza, os caras vão me negativar, né? Porque pizza, não... Mentira, não sei o que eu falei, mano. Panqueca. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Panqueca e pizza. Ai, a pedra! Eu tô chegando na pedra. Russell, a tela da pedra tá logo à frente. É, o monstro da capeta também tá aqui. Cai. Eu caí. Levanta, mano. Não, só deu sorte o que aconteceu, velho. E aí, gente? Eu buguei o game. Bom, gostaria de saber o que aconteceu. Eu acho que eu buguei. Eu acho que eu caí pela parede, sabe? Por que você foi direto na parede? Mano, o monstro veio em minha direção, caralho. Vai se foder. Eu tinha chegado na pedra já, sabe? É frustrante isso. É frustrante isso. Bom, gente. Eu vou ter que cortar o vídeo até aqui, porque, né? Sabe como é, né? É isso aí, velho. É, eu caí pelo buraco. Caí pelo buraco mesmo. É nóis. Caralho, porra. Bom, gente. Cheguei aqui na porcaria do lugar que eu tinha morrido outra vez. Espero que não bugue, porque eu entrei na parede. Vai vir o monstro agora. Eu não vou desviar. Porque ele é só pra me atutar. Aí, eu sabia. Eu travi... Eu caí de novo! Você entrou na parede de novo, velho? Bom, eu vou desistir, sinceramente. Porque eu tô caindo pelo buraco. Tipo... Eu tô caindo. Pra sempre. E eu não sei se é assim que termina. Eu tenho que falar com o brother que fez o jogo. Porque, né? Então... Eu não sei se eu vou falar com ele agora. Perguntar pra ele agora. E terminar. Ou se eu vou terminar o vídeo assim. Tudo depende do que acontecer. Então, se eu terminar assim. Espero que tenham gostado. E, né? Deu uns sustos aí. Foi legal. Mas eu vou entrar em contato com ele pra ver se é assim mesmo. Então, né? Porque eu não sei se é assim. Então, até a próxima. Beijos. Falou. Abraços. Abraços.